É muito diferente a gente ver o campus tão vazio. Dá até uma tristeza a gente ver ele vazio dessa forma. Todos nós, de uma certa forma, tivemos que mudar o nosso foco pensando exclusivamente no contexto atual, no contexto da pandemia. Nesse momento, onde a gente tem essa crise, a gente precisa acompanhar pessoas que estão vulnerabilizadas. E esse movimento precisa acontecer. E ele vai acontecer independente do lugar onde a gente estiver. Nós, na UFMG, temos um sentido de missão, fazemos isso com enorme prazer, inclusive, de dar uma resposta para a sociedade frente aos problemas que surgem no dia a dia. Porque essa é a nossa obrigação, nossa responsabilidade, nossa missão, nossa vocação. E especificamente nesse momento, embora a parte do ensino esteja temporariamente suspensa, a gente consegue, de forma muito ativa, tanto pela vertente da pesquisa, quanto pela vertente da extensão, a gente consegue atuar e prestar um serviço que atinja diretamente a população. Os alunos se voluntariaram, os professores e também os funcionários estão se voluntariando, né, para poder ajudar nessa força-tarefa que compõe esse grande laboratório, o UFMG, que está agora ajudando no diagnóstico dos pacientes suspeitos de coronavírus. Meu nome é Olivia, eu estou falando com a estadunidia, eu queria saber melhor como que os trabalhadores iam poder se juntar. Os projetos de extensão, eles têm essa função, que é justamente de estar em contato com a comunidade para saber o que está sendo feito e o que precisa ser feito para que as pessoas tenham acesso a direitos, para que as pessoas tenham acesso à saúde, para que as pessoas tenham acesso a dispositivos de saúde mental, quando elas precisam, que elas tenham acesso à justiça quando é necessário. E eu me sinto muito feliz de poder fazer parte disso, de poder estar nesse espaço, contribuindo de forma realmente prática, contribuindo de forma substancial para que esses direitos sejam alcançados. Legenda Adriana Zanotto